Começando o dia cedo por aqui Se inscreva no canal Acabei de pegar aqui o meu papai noel Eu tenho esse papai noel há tantos anos Eu amo ele E a minha botinha eu vou colocar lá na porta Lá na porta de entrada do apartamento Vamos ver como vai ficar Né, Salomão Que você tá desconfiado É o papai noel, ó Papai noel Papai noel Tô terminando aqui de organizar a sala Eu coloquei a minha árvore pra cá, ó Acho que ficou melhor aqui nesse canto E o cantinho do Salomão tá aqui, ó Já passei o pano aqui no chão Agora é só colocar o tapete Coloquei um papai noel ali também, ó Um outro Esse aqui, ó Eu tirei o tapete aqui que eu vou lavar Aí vou deixar sem tapete por enquanto Já arrumo aqui Vou olhar na gaiola Pelo buraquinho O ovo, o ovo E a vovó que gostava Tá junto do piscinho Solou, solou Essa mulher veio aqui bagunçar minha casa Né, Salomão? Salomão, vem cá, Salomão Salomão, vem cá Vem cá, Salomão, vem cá Agora eu vou arrumar aqui o quarto Olha, gente Coloquei a luminária aqui, ó Tirei aquela que eu fiz E coloquei essa que tava na sala aqui Que lá na sala tava muito abarrotado de coisa Aí aquela outra Vou vendo o que eu vou fazer com ela Talvez eu dê ela pra minha mãe Vou organizar aqui o quarto Aqui é fácil Só arrumar a cama E vou passar um cheirinho aqui no chão Tá pronta E minha mãe continua lá cantando Oi, gente Acabei de tomar um banho Sentei aqui agora no sofá Porque eu lembrei de um assunto Que eu quero muito comentar com vocês Muito mesmo Eu queria que você prestasse atenção Nisso que eu vou te dizer E que você desse a sua opinião Aqui pra mim nos comentários Né, porque eu acho que a tua opinião Vai contribuir muito nesse assunto Vai render Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram 90% dos meus seguidores São mulheres Então eu falo aqui pra mulherada mesmo Né E aí é com essa mulherada Que eu queria falar agora Eu tava conversando com uma amiga minha E a gente tava falando sobre um assunto E na hora que eu tava conversando com ela Me deu um estalo Eu falei Caramba Eu preciso falar sobre isso Pras minhas Pras minhas seguidoras aqui Né Que me acompanham Pra essa mulherada que tá aqui Eu trabalhei fora a minha vida toda E os últimos cinco anos Eu trabalhei home office Mas contratada de uma empresa Então é como se eu estivesse trabalhando fora O Salomão fica espirrando ali Pra chamar minha atenção Ele fica rodando, rodando e espirrando Vê se eu posso Vê se eu posso com esse pompom Então, voltando Ainda que você tenha um cargo super importante Numa empresa Enfim Que você trabalhe Que você ganhe bem e tudo mais Mas se você não tem uma secretária do lar E é você que volta pra casa E você faz as coisas de casa Você também é dona de casa Né Se você mora sozinho Você trabalha Estuda Mas é você que organiza a tua casa Que limpa a tua casa Que cuida das coisas na tua casa No final de semana Você também é dona de casa Mesmo não sendo casada Se você mora sozinha E você que cuida das coisas Você também é dona de casa Então assim Tem vários tipos de donas de casa Né E eu gosto muito de pensar Que vocês que estão aí do outro lado Assim como eu São donas de casa São donas de casa antenada Sabe Donas de casa modernas Aquela dona de casa Que cuida da casa Que tem as suas responsabilidades Que cuida do filho Que cuida da casa Que faz a comida Enfim Não sei como é a divisão de tarefas Aí da tua casa O quanto teu marido ajuda Ou não, né Se é que você tem marido Se você mora sozinho Você tem que fazer tudo É aquela dona de casa Que tem prazer em fazer as coisas Da casa Que gosta de ver a sua casa Organizada e arrumada Mas que também não se esquece Que é mulher Por isso que eu falei aqui Donas de casa antenadas Donas de casa moderna Mulheres modernas, né Porque antes Bem antes Da gente ser dona de casa Nós somos mulheres A gente tem Aquele nosso lado Que deveria estar bem aflorado Mas eu sei que muitas vezes A gente se esquece A gente prioriza Tanto as coisas da casa Dos filhos A gente é engolido Pela responsabilidade Por pagar as contas Por ter que fazer Por ter que dar conta de tudo O pior, sabe o que que é? O pior não é você esquecer De cuidar de você De você não se priorizar De você se deixar sempre Pra terceiro, quarto, quinto Último plano, sabe? Assim, a última da fila Não, a minha prioridade é minha casa Minha prioridade são os meus filhos Minha prioridade é meu marido E você não se priorizar Mas tem alguma coisa Que é pior do que isso Que é quando você Além de não se priorizar Além de não se dar importância E de não se cuidar Você criticar quem faz isso E muitas vezes A gente acaba ficando amarga Sem perceber Eu tava falando sobre isso Com uma amiga minha Ela veio me contar uma história Que ela compartilha também O dia a dia dela na internet A rotina diária dela E na maioria das vezes Ela tá sem maquiagem Sem brinco Sem cuidar do cabelo Ela tá assim Vida real mesmo E ela na maioria das vezes Aparece desarrumada Nos vídeos, né? E ela veio falar pra mim Que ela recebe uma enxurrada De críticas De outras mulheres Quando ela aparece Arrumada Gente, eu achei isso Um absurdo Tão grande Tão grande Que eu peço a Deus Assim, Senhor Traga seguidoras Pro meu canal E que essas seguidoras Sejam abertas Abertas a ouvir Abertas a aprender Abertas a compartilhar Suas experiências E abertas a crescer Porque como é que pode Uma mulher escrever Para outra mulher Dizendo assim Olha, você não é mais humilde Porque agora você se arruma Ou pior Eu gostava mais de você antes Quando você não se arrumava Porque você era mais humilde As pessoas usam essa palavra Não são duas ou três mulheres Criticando elas São muitas E aí eu fico preocupada No quanto ainda existem Muitas mulheres Que pararam no tempo E que elas acham Que mulher Tem que ser aquela Que só cuida da casa Que só cuida do marido E que tem, sabe Um avental Na cintura O dia todo E limpando a mão Naquele avental E que ela não precisa Se cuidar Ela não precisa arrumar Um cabelo Talvez nem tomar banho Ela pense que ela precisa Gente, isso é muito sério Muito mesmo E a gente tem que pensar Sobre isso Eu tava conversando com ela Ela falou assim Olha, o que pode estar acontecendo É o seguinte As pessoas, né A gente tá falando de mulheres Então as mulheres Que comentam isso pra você Elas pararam no tempo E elas confundiram O que é humildade? Porque você ser humilde Não é você não se arrumar Ser humilde Não tem nada a ver Com você crescer na vida Então assim Você começa numa empresa Como estagiária O meu primeiro cargo Nessa empresa Que eu acabei de sair Eu entrei como recepcionista E eu passei por vários cargos Por várias funções E até que eu assumi um papel Um cargo de gerência Um papel de decisão Dentro do escritório Eu decidia tudo Tipo, meu chefe chegava Eu já ia atrás dele Eu passava tudo O que tava acontecendo Era pra mim Que ele pedia Pra resolver as coisas Muitas decisões importantes Dentro daquele escritório Eu é que tomava Eu gerenciava o negócio dele Sabe? E aí eu não sou mais humilde Por conta disso É isso que eu fico pensando Como a nossa cabeça Não pode parar no tempo Você não pode acompanhar Uma pessoa pela internet Quando você vê ela Com a cara lavada Porque você fica Com a cara lavada O dia inteiro Você se identifica E aí você gosta Daquela pessoa É isso que tá acontecendo Com essa minha amiga Então as pessoas Que assistem ela Se identificam Com essa simplicidade Com a cara lavada Com o não se arrumar E tudo mais Mas quando ela se arruma Ao invés dessas mulheres Se inspirarem nela E falarem Caramba Olha como ela tá bonita Olha como ela arrumou O cabelo hoje Ela se maquiou hoje Ela pôs uma roupa Melhorzinha Né? Olha que sapato bonito Que ela tá usando Poxa, olha como ela tá feliz Né? Se cuidando assim também Caramba Se durante o dia Ela também fica Com a cara lavada Como eu Fazendo as coisas Mas de repente A noite ela se arruma Porque tem um compromisso Eu vou me inspirar nela Eu vou me arrumar também Eu não vou lá escrever Que ela não é mais humilde Porque eu não consigo Tirar minha bunda Do meu sofá E fazer nada por mim Aí eu critico A pessoa que está fazendo Gente, como isso é perigoso Queria convidar você A pensar Você a pensar Sobre isso Porque às vezes A gente faz Sem nem perceber Às vezes A gente critica A outra pessoa Sem a gente Nem perceber Que está criticando A gente já está Tão amarga Por dentro Sabe? Tudo dando Tão errado Na nossa vida Que incomoda Quando a gente Vê a outra pessoa Evoluindo E aí como a gente Não quer reconhecer Que é a gente Que está errada A gente põe a culpa Na pessoa Que está evoluindo A gente diz Que essa pessoa Não é mais humilde A gente diz Para essa pessoa Que a gente gostava Mais dela Como ela era antes Porque antes Ela se parecia Com a gente Né? Agora que ela já Não se parece mais Comigo Que ela evoluiu Ao invés De eu aplaudi-la De eu dizer para ela Parabéns Vai lá Se arrume cada vez mais Se sinta bem Cada vez mais Eu vou me inspirar em você Porque eu também Não quero mais ficar Com a cara lavada O dia inteiro Com o cabelo para cima Que nem uma doida O dia inteiro Eu também quero ter Meus momentos De cuidar de mim Ao invés Da gente fazer isso A gente olha Para a outra Aí a gente olha Para a gente A gente sabe Lá no fundo Que a gente Está acomodada E que a gente Não faz nada Pela gente Mas o que a gente faz? A gente olha Para a outra E fala Você não é mais humilde Você mudou Você não é mais a mesma Gente Todo mundo tem o direito De mudar É bom não ser Mais a mesma É bom Já pensou Como seria terrível Se a gente fosse A mesma pessoa De 10 anos atrás De 20 anos atrás Se a gente Não tivesse aprendido Com os nossos tombos Com a nossa experiência De nada Valeria viver Muitos e muitos anos Se a gente Não evoluísse Se a gente Não mudasse Então quando você Se deparar com uma pessoa Que está diferente Você está olhando Nossa Ela está diferente De quando eu a conheci Que bom Que bom Que ela está evoluindo Olha Quando eu te conheci Você tinha um Fusca Agora você tem Sei lá Um Mercedes Caramba Parabéns Se você conseguiu Se você conseguiu Saber que você Está fazendo as coisas Beleza 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 Também Meu dia Também É assim Aí você assiste Um outro vídeo Dessa mesma pessoa Indo jantar Sei lá Com o marido Ou indo para um evento Alguma coisa assim E aí ao invés de você Falar Cara Eu não gosto dela Assim Olha como ela está Metida agora Olha como ela não é Mais humilde agora Ao invés de você Pensar assim Eu penso o seguinte Caramba Que legal Olha Ela estava ali Só a capa do Batman Toda derrotada No vídeo anterior E agora Olha lá Fez as unhas Arrumou o cabelo Botou uma blusinha Diferente Sabe Está indo passear Está fazendo Uma coisa diferente Caramba Eu vou me inspirar E se ela que estava lá Toda acabada Toda zoada Também pode ficar assim Como eu estou vendo agora Eu também posso Eu jamais vou dizer para ela Que ela não é mais humilde Gente Olha Olha o tamanho da cabeça Dessas mulheres Vamos trabalhar Na nossa cabeça A mudança Ela acontece assim Primeiro acontece comigo Depois acontece com você Aí acontece com a tua vizinha Aí você compartilha Essa ideia com a tua amiga Acontece com a tua amiga Tua amiga passa Para a prima E assim a gente vai evoluindo E abrindo os olhos Humildade não é sinônimo De você ser acabado Feio Desarrumado Aquela imagem do pobrezinho Isso não tem nada a ver com humildade Eu acho que humildade Tem muito a ver com gratidão As pessoas que normalmente São gratas Por aquilo que elas têm Por aquilo que elas conseguem Elas são naturalmente humildes E a pessoa que não sabe agradecer A pessoa que acha que sempre está faltando Alguma coisa na vida dela Está sempre resmungando Normalmente essa pessoa Que não sabe ser grata Ela também não sabe ser humilde Ela tem o rei na barriga Ela fala dos outros Ela critica muito Só a opinião dela é a certa Só o que ela fala está certo Então acho que os valores estão invertidos Mas eu queria muito Que vocês pensassem sobre isso Se a gente está numa situação E a gente está vendo Uma outra pessoa evoluir Está chegando onde você queria chegar Poxa, se inspira nessa pessoa Aplaude essa pessoa Fica cada vez mais perto dela A gente está falando de vaidade De se arrumar Se você não consegue se arrumar Você não tem tempo Você não tem dinheiro Você não tem os produtos Tudo é empecilho E você fala Não, não tem como Aí você começa a assistir uma pessoa Que também não fazia isso E você de repente Vê ela fazendo Se inspira Sabe? Tenta fazer na sua casa Não tem grana para ir para um salão Não tem grana para ir para a academia Tenta fazer na sua casa Ah, eu não consigo comprar O batom de 100 reais Mas eu consigo comprar O batom de 5,90 Então eu vou comprar Um batom de 5,90 Eu vou usar o que eu tenho em casa Ah, eu não consigo fazer Uma hidratação de 200 reais Mas eu consigo comprar Um creme da Scala Que custa 6 reais Um potão de 1 quilo E eu consigo cuidar do meu cabelo Então assim A gente dá o nosso jeito Se inspirando em outras pessoas Que estão fazendo, não é? E aí outras pessoas vão ver Você fazendo Do teu círculo Elas vão se inspirar em você A gente está sempre Inspirando outras pessoas Mesmo sem saber Então eu queria bater esse papo Com vocês Falei muito Mas eu queria muito Bater esse papo com vocês De que Quando a gente vê Outra pessoa evoluindo E se cuidando A gente tem que Aplaudir E incentivar essa pessoa Para que ela faça cada vez mais Porque ela fazendo Eu vou me inspirar Eu vou fazer também E não a gente entrar nessa De nossa Eu gostava mais de você Antes Porque antes você era humilde Isso Para dizer o mínimo É feio É feio Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Essa semana aqui no canal Tem vídeo hoje Segunda Terça Quarta E na quinta-feira Quase todo dia aqui Fica ligadinho Às oito da noite De segunda À quinta Tá Que aí vai ter o vídeo Oito horas Tá bom Eu te espero Lá no Instagram Tô sempre convidando vocês Vou convidar mais uma vez Vai lá pro Instagram Que a gente se fala todo dia Toda hora quase Tchau